Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. Os aeroportos de Porto Alegre, Fortaleza, Florianópolis e Salvador foram concedidos à iniciativa privada. O leilão acabou agora há pouco na Bovespa, em São Paulo. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, participou do leilão. Os quatro terminais respondem por quase 12% dos passageiros que circulam no país. As empresas que venceram o leilão vão ter que investir na ampliação dos terminais, dos pátios de aeronaves e também de estacionamentos. Além de revitalizar e modernizar os serviços prestados como internet gratuita de alta velocidade. O prazo de concessão dos editais será de 25 anos para o aeroporto de Porto Alegre e de 30 anos para os demais aeroportos. E vamos agora ao Palácio do Planalto saber as informações com o repórter João Pedro Neto, que conversa com a gente ao vivo agora. Oi, JP. O Leandro, olha só. O presidente Michel Temer e o ministro do Trabalho, o ministro Ronaldo Nogueira, eles anunciam na tarde de hoje os dados do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados no Brasil. Os números referentes ao mês de fevereiro de 2017. Portanto, os números do desemprego no país. Um retrato do mês de fevereiro de 2017. Esses números do CAGED, eles vêm caindo. O número de vagas com carteira assinada no Brasil, no mercado de trabalho brasileiro, eles vêm caindo há mais de 20 meses consecutivos. E já vem apresentando uma tendência de melhora nesses números. E a expectativa hoje por aqui é de que venha um resultado melhor do que o que vem sendo registrado ao longo dos últimos meses, viu, Leandro? Bom, falando agora um pouco da agenda do presidente Michel Temer, ainda hoje, além desse anúncio que está previsto para as 4 horas da tarde, vai ser feito aqui no Palácio do Planalto, vai ser transmitido ao vivo na TV NBR. O presidente Michel Temer tem uma reunião com o ministro das Relações Exteriores, ministro Aloysio Nunes Ferreira. Ele também recebe, o presidente Temer recebe aqui no Palácio do Planalto, o chanceler dos Emirados Árabes Unidos, o Sheikh Abdullah bin Zayed Al-Nayan. Esse encontro está marcado para as 3 horas da tarde aqui no Palácio do Planalto. O presidente Michel Temer também tem uma agenda já no final da tarde, às 5 horas da tarde, ele participa da cerimônia de posse dos novos presidente e vice-presidente do Superior Tribunal Militar. Essa cerimônia, como eu falei, está marcada para as 5 horas da tarde, acontece na sede do STM aqui em Brasília e tomam posse, portanto, respectivamente, nos cargos de presidente e vice-presidente do STM, os ministros José Ferreira e o general de Exército, Lúcio Mário de Barros Góes. Agora pela manhã, Leandro, o presidente Michel Temer já teve também uma série de reuniões, ele já recebeu aqui no Palácio do Planalto o ministro da Defesa, Raul Jung, e também os comandantes das 3 Forças Armadas. E agora acabou de terminar uma reunião do presidente Temer com parlamentares da bancada de Roraima no Congresso Nacional, também com a governadora de Roraima, ela participou dessa reunião, a Sueli Campos, e com ministros, como o ministro da Secretaria de Governo da Presidência, o Antônio Embaçaí, e o ministro Fernando Bezerra Coelho, de Minas e Energia, na pauta e projetos na área de energia elétrica, no setor elétrico, lá no estado de Roraima. Leandro, volto com você. Então, ok, João Pedro, obrigado pelas suas informações aí do Palácio do Planalto. E aposentados do sistema bancário, com mais de 60 anos, vão orientar os donos de pequenos negócios a conseguirem financiamento. Esse é o projeto Senhor Orientador, que foi lançado pelo presidente Michel Temer. Depois de 28 anos de dedicação ao Banco do Brasil, Leda se aposentou em 2004 para cuidar da família. Mas nunca conseguiu ficar muito tempo sem trabalhar. Agora, integra o time que vai auxiliar as micro e pequenas empresas a usar o crédito da melhor maneira possível. Eu sempre trabalhei ligado à pessoa jurídica, liberando crédito, porque o atendimento de pessoa jurídica é um atendimento muito amplo. Quando eu vi essa oportunidade do SEBRAE, não acreditei. Falei, esse edital é o meu perfil. 310 bancários aposentados foram selecionados para trabalhar como consultores de crédito na parceria entre o SEBRAE e o Banco do Brasil. É o programa Senhor Orientador. A iniciativa faz parte do empreender mais simples, menos burocracia, mais crédito. E quer aproveitar a experiência dos mais velhos para melhorar o atendimento às micro e pequenas empresas do país. Esta inteligência guardada, de uma experiência vivida, e essa experiência vivida vale muito para o país, principalmente nesta explosão tecnológica que nós estamos vivendo. Cada profissional deve atender 10 empresas por mês até o fim de 2018. A expectativa é que 36 mil negócios recebam consultoria só este ano. Para o presidente Michel Temer, o apoio às micro e pequenas empresas é importante para o crescimento do país. O pequeno e médio empresário é que é uma das forças motrizes da economia brasileira. Os pequenos negócios são pequenos apenas no nome. Em verdade, são os grandes campeões nacionais do emprego. E agora, Fifi, você está ampliando com essa contratação que está sugerindo, daquele já com mais de 60 anos. Rodrigo é empresário de tecnologia e teve um projeto aprovado pelo Banco do Brasil pelo programa Empreender Mais Simples. Segundo ele, o crédito com orientação traz expectativa de sucesso. Se você não for primeiro um bom pagador e tiver planejamento, não vai ter linha de crédito que chegue para você. Mais ainda a importância de você adquirir conhecimento e daí também a importância desse projeto novo que a gente entrou, com pessoas mais velhas, né? Para nos ajudar aí a também ter outras formas de resolver as coisas, porque a experiência conta muito. E nós ficamos por aqui e voltamos às três da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Uma boa tarde para você, um bom almoço. E continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal.